Você já presenciou um momento de loucura nas batalhas? Eu já presenciei vários! Nós vamos estar falando um pouco disso, tá ligado? Mas não liga não, não liga não que a loucura é passageira MC é meio doido mesmo, hein? Não tem como um MC não ter um momento insano numa batalha Tem a agradecer a você e obrigado pelo like que você já deixou, que eu tô ligado Agora é o seguinte, mano, eu já vou acessar a nossa lista de salves aqui Já veio, já na minha mão, acabou de chegar Essas pessoas aqui, é pessoa que gosta do canal porque sabe que o canal faz bonito Por isso mesmo que eu tenho que chegar já mandando um salve pro Felipe Brito Tem um amigo nosso, é o BK4, B4K João Quase que eu engasguei no nome, na emoção Augusto Arevalo, é um nome diferente Mas estamos aqui e isso é gente da gente Então muito obrigado e salve aí quebrada É o fim de mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis! Ei, 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 o fogo não me devora porque aqui tem a luz Eu não sou Jesus, só que eu carrego a minha cruz Você me carregou, isso você vai dizer Eu ganhei do Barreto, e quem perdeu foi você Rimas e três! Dois, um, e lá! Ele não lembra das coisas, a memória é ruim, é cruel Quando você perdeu o Rádio, ganhei do Xamuel Mata-se a ave, ele não tem o que dizer Que comédia do caralho, só enxerga o que quer dizer Eu menti, mas agora você esqueceu Ganhou do Xamuel, que te não fui no freedom Eu tirei o Schiller e todo mundo viu Devolve os 30 mil que você tirou do nosso trio Rimas e três, dois, um! Rimas e três! Caralho, eu tava cometendo um crime Como o Pedro falou, caralho, o Playground foi no time Mata-suado, pra quando eu vou nos 30 mil Enfio tudo no seu c***, pra puta que pariu Nossa, é a combinação Parabéns, ele fala palavrão Claro, é do time, eu faço o ataque Amigos, amigos, é vossa parte Parabéns, a combinação de uma beleza Ró, 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 rí, rí, rí Um, rí, 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 rí É legal, ele tem oito anos, é oito que vem animal É só ano que vem, o presente tá legal E até isso chegar, eu te espero no estadual Pode esperar no estadual Porque dia nove é o meu regional Te bato no Brasil e te bato no tempo E força para o pítico, pra te salva pelo povo Sobre o que acabei de ver Percebi que o DJ manda mais punch que você Ele vai ao beat, vai em planilização Se separar o beat, o pau no seu coração Roo, ro, 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 ro Para o meu coração, cara, pega a prima do carinho O tempo que você acha que é bom Você acha que é melhor do Brasil Só que nada é ver ação e cifrego Veja se separar, que vai pro trio Eu vou parar, isso é feia, sei lá Mas batimento faz de curto com esse beat, entendeu? É um beat de trio E sotaque do Brasil E no cansa-toque você perde Todo mundo viu Ele tá tocando enquanto você perdia Eu tô me sentindo no Sintonia Você tá me sentindo no Sintonia Vai ser mais fácil, dois de um cachorro só Levando agora, cê sabe, o bagulho começou e você já perdeu Era pra dupla vir representar Eu peguei o microfone, sua dupla correu Calma quebrada, que agora eu já venho entre o bagulho amassando Eu não sou certinho, eu mostro o segredo É por isso que esse MC agora vai embora mais cedo Ele falou que o Barreto até correu Porque tava nem rendo Embarrendo, corre para lá Porque o bagulho perdeu todo o medo O calor medo dele E o medo dele tá bem longe O calor, a poragem tá longe Porque o segundo acaba de um monte Esse mano falou sobre o cachorro no asfalto Eu não enterro você no cachorro Eu enterro você no barco, porra É uma, não vai enterrar nada Eu tô chegando, fazendo a improvisada Porque cê sabe que eu rimo alto Já tá correndo lá pro make Corre até em São Paulo Eu não entendi Cê pensou que era bom Contra o Barreto MC Claro que eu tô correndo Cê não entendeu Só tô fazendo meu cor E cê não faz problema Esse flow não é seu Porque meu parceiro cê nem sabe rimar Ele correu pra buscar o meu medo Não, a saída é pra lá Pega a visão Que eu chego aqui não é pra fazer imagem O medo dele tá pra lá Vou correr pra galera buscando a coragem Vem Ah, coitado Logo esse emocionado Você é o chamo eu sim Até porque seu maior auge é amanhã pra mim Calma, tá emocionado Só porque não tem um berno do seu lado Mas o seu c*** eu vou chutar E cê vai passar pra São Paulo gritando Ah Cê se amarra Meu bordão não é a É só barra de barra Nesse oponente Que nem inteligente Não vem só brigar com a roça E foi brigar com a adolescência O que eu faço? O que eu faço? Vem Com o cordão Só que eu planos essa batida Me rimando quanto ao lagrão Minha missão não é suicida Parque eu não tenho cordão Eu tenho um dedo na finança O J.P. é o último Edelwell da sua vida Os papo, seu papo, te bato, te abaixo Por isso que eu passo, por cima, te abaixo Hipocrisia, pelo visto aqui nós temos Eu não quis ser terceiro, ele que falou do prêmio Depois que vocês falaram, ele só respondeu Você não tá mostrando ver tudo o que aconteceu Ele é meu último Edelwell, respeita o beat Depois do primeiro Edelwell, meu vida é sem limite Sua vida é sem limite, eu tô contra o sistema Você não tem limite, esse que é o seu problema Já falo a dor do creme, aqui nessa batida Eu grito, ah, acabei com a sua vida Acabei com a sua vida Ah, que risco Eu vou segurar o pescoço Vai crescer o limite, isso que é difícil Se tu achar melhor do que eu, você tá Ele falou que vai quebrar meu grante Só que pra mim, você é uma criança Com essa cara feia, você quebra o espelho Eu com essa força grande, tu quebra a balança Tu quebra a balança, quebra a balança Vai ter no colo, fi Tu te serve, cê tá de marola Quem falou que a boca é sua Tu tá legal, laranja e mil a serola Mas hoje em casa você tá hoje Mas assim, hoje é diferente Tamo acostumado a girar o seu pescoço Mas cobrou a balança Infelizmente cria, hoje nós tomamos muito no almoço Mas, somos batentes e me bate grosso E o que nós tem, nós tá matando o famoso Ah, sério que esse vai ser o teu ataque O gosteiro é verdadeiro Aí Johnny, fala pra esse cuzão que Antes de mano virar famoso Nós batemos em famoso primeiro Eu pensei que ia ter que mandar a rima da música lá pra frente Tá achando que é a clássica? Se tu mandar essa rima da RG, tu pede música no Fantástico Mas o apolim e o rei tá querendo bop? Esse é o rei do Tik Tok Quanto o rei do Hip Hop Cê quer vir me atacar com essas fracas, Pantilane? O que você tem de dente é o outro dele vai Quem gosta da disciplina Você só é pequeno pra combinar com o nível da sua rima O que você tem de dente vai ser de dente Que vão gritar pra mim Eu faço rap e eu sou opositor Bota o sistema causando a sua dor Mas por que a tua testa tá parecendo esse refletor? Oi, tu tá de sacanagem De novo é uma rima Tu tá aí estragando a vibe A gente não gosta da vibe, eu sou sincero Grita aí quem tá achando que é chulha é 1x0 Tô muito em behavior Estou muito em voz Esse aqui é o moito de vida E eu pode usar de amor Ai, Johnny Muda de nome aqui no meio Tem um fogo de vencer roubar Ai, nem queria falar nada, tá vindo Nilvi, de dupla engraçada, Nilvi vai ser até que enfim, tem encontro alguém mais playboy que você, oi, 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 sabe sabe que agora eu to na rua, falou de entretenimento, mas a dupla aqui é sua, por isso que você perde na construção, novo rei do Zetroide, o rei da nova geração esse playboy que ta mandado, você chegou rimando mais ou menos, rimando assim, ta roubando o fã do Breno Um dos três, dois, um, abو, bota e mano do Breno senta de voz mas por um tempo você세�ou vou oi a carreira. Ai que lugar engraçada! Mas eu vim fazer fiz cara e eu não vim fazer piada! Mas eu te digo arroz eu sou tão brabo que é piada, e mim eu faço os dois. Não é cruel, na próxima vez fecha com o Shaluel Porque você sabe, eu não vi Tá ligado, mano, eu não vou te dizer Ficou bolado do nada Fui entregar o Shaluel e encostei em você Ele ficou todo papapá Tá ligado, mano, eu que não destrói Relaxa, eu não vou te roubar Esqueci que eu não posso encostar em freboi Porque eu não posso te demontar Meu mano, então, sossega Não pode encostar na boneca Relaxa com o Zomelanina, não pega É, porque você sabe que aqui tem rima Você não encosta Mas eu mostro a alta estima Você não encosta Porque eu bato no microfone Porque só com o Zomel Que você foi sujeito Branco desse jeito Aqui cê sim hostil Você também é branco A rima é verdadeira Mas as duas branquinhas O chulequece é a terceira E o chulequece é a terceira Nunca Aí Vai se fudendo a conduta Escuta, agora tu vai se fuder Tanto no sentido da rima O que tu falou É uma coisa que eu não quero ser Não grita pra isso nunca Agora a bala vai voltar pra sua nuca Eu sei quem faz isso Se fudendo com o Tavim Aí pra cá Então faz claro Eu não pra mim Aí ó Ele esqueceu que eu já tinha um antídoto Você é o garoto Gritaram puta viva Puxura por favor Grita aí no ombro Vai tomar no Me respeita no Coliseu Eu já falei Na minha casa Quem mandei Vai tomar no Vamos lá Vai tomar no Viva de três Sim Aqui é uma vida mancada Só que você quer falar de mim Só que você vai parar no céu Você tá falando de Playboy Não é você que é a chacota do Chamuel Não Vai tomar seu fudulelé Vai tomar seu fudulelé Vai tomar seu fudulelé Vai tomar seu fudulelé A CIDADE NO BRASIL Vai ser uma fortesia, meu mano, eu vou falando que eu sou envolvido Adorando o cartel, mas olha a cara, você não é bandido Você não vai ganhar, você não mete o clima Falou do Orochi, velha não tem dente, você não tem rima Eu vou acabando contigo, meu mano, eu acabei aqui sem caô Vai ficar aposentado, vai voltar pra casa igual na Almirante, mamã na boca Falou do verso, tranquilo que eu te atravesso, mano, eu chego tranquilo e agora eu confesso Tá vendo, meu mano, como é que você se bolou e adormece, mandou continuar no LMC e quer ser apresentador Mas você continuou, tá ligado, mano, vê se cresce Você parou e eu mandei, ou seja, eu mando e você obedece Mas é verdade, pra ver a série não tem brincadeira Mas já que você mandou oito, sempre a palavra é verdadeira Ele já tá bolado, já tava fazendo careta Se ele pede pra mim, vai pro Instagram, vai arrumar treta Não tem problema, o bagulho é sério Eu sou inteligente, tá acostumado com a baixa-cabeça, a rostria de campo e tal vez diferente Isso aí é xenofobia, você sabe o que é, eu mando você obedece Não, 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 só quem faz isso aí é minha mulher Você tá ligado, você mandou te obedecer algo, você tá é mandado Ela manda seu obedece, que minha rima é muito louca Por favor, faz um favor, manda o Johnny, cala a boca Papo é reto, você sabe que você tá fudido Bagulho é sério, você sabe que você vai voltar pra casa iludido Pode mandar, amor, cala a boca Nem vai ser, eu vou ganhar de tu Pra que que eu preciso falar pra te ganhar? Não aguenta, mano, sabe que eu vou te matando Quanto o beat bate, certeza que eu tô estraçalhando Mano, você não aguenta mesmo, sabe que vai passar veneno O amor eu deixo pro jovem barro, eu sou puro ódio mesmo É puro ódio e eu não rimo por pódio Por isso que agora você é o arrum, 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 arrum Eu acho que eu queria dizer que você tá ligado Que vai te fuder, você já sabe o que eu vou te dizer Ou não, esse cara é muito fraco, por isso não faz R.A.P Nunca fez R.A.P, por isso vai perder Você tá ligado, que eu faço a rima mais levada Não, você tá ligado, que agora eu sou do beat trap Não é mais a cabra, sacai Não me leva a mal, meu parceiro Eu vou fazer você descer desse salto Vai descendo um pouco Não tem um som, dois milhão em rua de São Paulo E por que que você não atacou? Tá vendo como você é fraco? Na minha frente não tem fome Sem vontade de você Eita Aí eu me encaixo E ele vai descer aquela feia Ganhando só com um pouco clichê Parece o magrão contra o marrento na aldeia Nossa Encaixar no drop parece obrigação Legal, você encaixa no drop Isso mostra que ele é MC bom Então meu problema Não é chegar aqui nada e rimar bem Ele encaixar no drop, ele tem o hip hop Eu também, eu sei também Só que foi errado Aí você viu como o que você fez feio Eu tô com um serrote na mão Nesse momento eu te corto no meio Sabe por que que eu gosto da minha frase? Eu vou te bater nas tuas faces Desculpa bater a da noite O teu favorito perdeu na primeira fase Isso vai acontecer Porque vocês vão ser eliminados É isso aí galera Se você gostou muito desse vídeo Muito obrigado Eu só agradeço Eu tenho uma parada aqui pra você Se você for humilde, tá ligado? Humildade top, top, top Você pode colar com nós aqui nos links Que tem na descrição desse vídeo E aí você vai poder acompanhar o meu trabalho Humilde trabalho Divulgando pra vocês Faz muita diferença pra mim E mano Sem muitas delongas A gente tem vídeo aqui todo dia Diariamente tem vídeo de rima Estamos com novos projetos no canal Pra você meu amigo Que gosta de acompanhar a gente aqui todo dia Vamos lançar umas paradas novas Aquela filosofia que fica Desse vídeo de hoje Do que eu aprendi Pra aquela pessoa que gosta mesmo Daquele recado É o seguinte Os humilhados serão rimados É ou não é? Tamo junto então Muito obrigado Muito boa noite É nóis